de estudar nessa faculdade. Uma outra grande surpresa que eu tenho a respeito do que a senhora White fez e dos escritos dela e da resposta que nós temos na igreja é que apesar disso ser uma das maiores luzes que Deus nos deu um presente de Deus, coisa que as outras religiões todas adorariam ter vou contar para vocês, eu sou médico, faço check-up dos pastores de uma outra igreja concorrente nossa. Não vou dizer o nome, mas vocês vão acabar descobrindo. Eles vêm todos os anos, são meus amigos, gosto muito deles, oro por eles de vez em quando alguns deles oram na minha estante lá e aquele livro que o senhor tem ali, o Conflito dos Séculos eu puxo de lá e é seu. Eles ficam felizes da vida porque eles já tinham ouvido falar no Conflito dos Séculos. Muito bem, quando eles vêm ao meu consultório, muitas vezes eles dizem assim, viemos aqui, eles em geral vêm com a esposa e são só eles e as esposas porque eles são aconselhados a fazerem vasectomia. Todos os pastores não têm filhos. De vez em quando escapa um. Mas assim, a maioria não tem filhos. Mas e lá vem o casal então e eles dizem assim, nós viemos aqui para aprender a cuidar da nossa saúde com o senhor. Amém. Quem deram os pastores da igreja Adventista viessem fazer isso também. Mas uma coisa que eu noto na igreja é que apesar de ser toda essa luz, toda essa verdade maravilhosa que nós temos, aconteceram três coisas no meu ponto de vista com a reforma de saúde. Primeiro, que muita gente não se interessa por isso. Não quer saber disso. Não pensa em modificar os seus hábitos de vida. Isso não me interessa. Isso não quero nem ler, não quero nem saber, não quero nem ouvir falar nisso. E isso é uma grande parte da igreja. Mas uma imensa parte da igreja. E vai do bispo ao mais humilde servo de Deus na igreja. Todos. O segundo grupo que eu vejo com relação à reforma de saúde são os irmãos que acham que conseguiram descobrir uma reforma de saúde melhor que a da senhora White. E aí começam a exigir que os irmãos da igreja sigam a reforma de saúde deles. E muitas vezes são reformas de saúde que proíbem quase tudo. Se vocês leem a senhora White, ela diz assim, tem três coisas que são pecado. Na alimentação. Café e chá. Álcool e fumo. Carne não é pecado. Leite não é pecado. Queijo não é pecado. Soja não é pecado. Milho não é pecado. Estou exagerando. Mas, assim, de coisas que ela diz assim, é pecado, é pecado café, chá. E chá, quando ela fala em chá, é chá com chá preto, chá verde, chá da Índia, chá vermelho, chá mate, chá que tem cafeína. Estou sendo exagerado? Não, eu não estou sendo exagerado. Estou trazendo o que ela diz. Se quiserem ver, está no Conselho sobre o Regime Alimentar, página 424, por aí, quando fala das bebidas. Mas, fora isso, não tem. Agora, hoje em dia, a gente vê gente pregando na igreja assim, nós não podemos comer comidas, ou alimentos, ou frutos, ou seja lá o que for, que crescem para baixo da terra. E eu vi isso, o cara falando, na Novo Tempo, essa semana. Coisa que nasce para baixo da terra. Mas, da onde que tirou isso? A senhora White fala que frutas, verduras, cereais, nozes, castanhas, e algumas raízes, ou as raízes. Eu sei que não. Eu sei que não. Por que que ele está dando aula para nós, então? Sim, pois é, não é culpa dele, é culpa nossa. Certo? Já vi também gente chegar na igreja e proibir comer azeite de oliva. Já vi gente chegar na igreja e proibir comer trigo, e querer proibir de comer soja, e querer proibir de comer milho, porque é transgênico. Minha gente, a reforma de saúde é para nós. Aquilo que ela escreveu não foi para o tempo dela, foi para o nosso tempo. No tempo dela se morria de tuberculose e malária. Hoje em dia nós morremos da comida que nós comemos. Portanto, o que ela escreveu foi para nós, não foi para o tempo dela. Ah, o que ela escreveu não vale mais. Não vale, é para hoje. Eu não posso ficar falando sobre tudo que ela escreveu, mas vocês têm os livros, pesquisem por vocês, vão saber o que é a verdade. Cheguem a uma conclusão. E tem um terceiro grupo que diz assim, não, a verdade em saúde é quando a gente usa acupuntura, quando a gente usa iridologia, quando a gente usa homeopatia, quando a gente usa as medicinas alternativas. Isso não faz parte da nossa reforma de saúde. Pode até ter suas vantagens, pode até ter suas virtudes, mas não é a nossa mensagem. E na maioria das vezes isso está envolvido com energias. Esses dias eu estava falando sobre isso e uma moça que fez faculdade de farmácia disse assim, isso que o senhor está falando é verdade. porque na minha aula de homeopatia na faculdade de farmácia, a professora explicou que eles tinham que agitar cada preparação de remédio umas 200 vezes para aquilo se tornar energizado. Só que não podia ser com o braço mecânico, tinha que ser com o braço da pessoa, porque a pessoa passa a sua energia para aquele negócio. não é a nossa mensagem. Isso é a mensagem do inimigo de Deus, porque toda cura, toda energia tem que vir de Deus. E isso é a nossa mensagem. Quem cura é Deus. Não é a minha energia, não é a energia que vem dos astros, não é nada disso. Obrigado, Senhor. Amém.